Eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum Eu faço rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum Fizendo raro, 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 raro Batalha de cara, cara Sabe que nessa batalha eu vou arrumar briga Mata tudo bem porque aqui vai ser sem intriga Eu não tenho ego, eu vou esperar minha mãe Que antes de eu nascer ela tinha um rei na barriga Então pera como eu passo no verso em brasa Ela tinha o rei da minha vida, minha mãe tinha um rei em casa Sabe por que cê sabe que aqui eu te mato muitíssimo com a cultura de MC Mas tá ligado que você não tem um elo, o rei tá em casa Por isso minha casa se tornou castelo Tá ligado que eu vou bater aqui, você é bobo Minha casa se tornou um castelo de tijolo Um castelo de tijolo, mas você é ruim na rima Me sinto lá até pra cá entre castelos e ruínas Então pera, até porque cê sabe eu sou um dos melhores Eu sou MC, entre ruín e os piores Entre ruín e os piores, a rima é dos palmares Falou BK, então espera os gigantes chegarem Tá ligado que eu vou te bater ou você sai Eu que sou gigante, te matei e eu tô rai Sabe qual a diferença, minha rima é serena Você não é um gigante, é só um humano quando são muito pequenas Então cê pera, até porque cê é arrogante Não acha que é gigante só porque tem um ego grande Eu não tenho um ego grande, eu te mato aqui sem ânsia Eu tenho opção, mas é menor do que a ganância Você sabe o que é que eu faço improvisado Porque eu quero dinheiro pra ajudar o meu pecado Sete pecados capitais, eu mando vocês se fuderem Eu estou fez o banco, é imortal e tem vontade de morrer Então se pode, até porque eu fiz tarde Mostrando que o seu pecado vai menosprezar uma punchline Vixe-se! Primeiro raio daquele jeitão! Barra esquente, barra esquente! Esse é o Pique, gritou aplaudo, grita pro opo direto que conversou Barulho só pra quem achou que foi OP! Tá bom! Barulho só pra quem achou que foi WL! Oop! Esse é o Pique, vou com um a zero daquele jeitão, nós está acabado E tudo que vai, volta, tudo que vai, volta, que vai acabar Segundo round, chapa quieto, não adianta correr, vai morrer, vai matar, vai morrer Vem o que vocês querem dizer? Vem, 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 para, vai ser para, vai ser para Vem o que vocês querem dizer? Vem, 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 para, vai ser para Vai ser para, vai, 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 vai Eu falei de sete pecados capital, até porque cê sabe, vem se instrumentar, mas eu parto O cristalinho aqui é demais, não tem sete pecados nessa capital Por isso que agora tá vindo essa fusão Passa o cristalinho de improvisação Sete pecados e uma capital, já cadê capital pra virar capital Mas você tá ligado, virou capitão Por isso que agora eu vivo no momento Você tá ligado, os cria de favela Capitão se arrepende do nascimento Tu tá ligado que eu vou te rapindo Aí minha mão, por isso eu te esgoto E depois que eu te matar nessa batalha Você pode saber que o inimigo é outro Inimigo é outro, mas nunca foi mesmo Por isso que o meu cristalinho sem ideia Tem alguns que são o capitão mais se mete Quem ganha a vida é o capitão de areia Então por isso que o barco é fraco Mano, até porque você é tebola Você não entendeu? Eu tô uma joia e revê Quero ser capitão pra toda minha favela Eu quero ser capitão pra toda minha favela Você sabe que você não tem garra Claro que eu sou o capitão de areia Você morre no cachorro e chama de cara Tu tá ligado, eu vou te batendo Aí minha mão, por isso eu não fode Então você pode chamar de cara Eu não tive a nome, areia, você te honra Gara sem garra, por isso que agora você é fraco Você sabe que lei é a bula Gara sem garra, você vira um cão pulo Seu resto é doença, deixa a dor com cura Então por isso que você é fraco Mano, deixa de improvisação Não entendeu isso, tem ideia Então galareia, isso já tá aí Eu tô ligado, eu falo de quem é um burro Por isso que agora na batalha desce Eu te comprei um lugar Minha linha de chaco e você não passa De uma marionete, você tá ligado Eu tô batendo, aí menor Arrime, então veja Você morreu pra minha marionete Você vai me livrar de uma formiga negra Mano, marionete, deixa que repete Até porque eu sabe que o verso não para Até porque de marionete, tipo burro O roro é a Maria Braga Por isso que eu passo nesse afusão E essa batalha aqui é tão retirada Não entendo, preto não é marionete Porque a gente sempre é incontrolável Tá ligado que eu vou te bater Por isso que eu vim de nada Você falou até de Maria Braga Chama o Braga porque ele é mais desistente Tu tá ligado que eu vou te batendo Aí menor, por isso tu aprende Tu tá ligado, perdemos a zero Por isso que agora aqui você se rende Barulho pra essa batalha Esse é o PIC, irmão Barulho só pra quem achou O PIC foi para o final O PIC foi para o final O PIC foi para o final O PIC foi para o final